Dona Joana E fui gritando viva São João Uma morena me deu um sorriso E ficou dona do meu coração Ai São João, ai São João Eu só lhe peço de mim, tenha pena Não deixe a morena gostar do outro não Ai São João, ai São João Eu só lhe peço de mim, tenha pena Não deixe a morena gostar do outro não A meia noite quando eu cantava Fiz um pedido pro meu São João Que me ajudasse a prender a morena Que não deixasse gostar do outro não Foi nesta hora que vi a malvada Agarradinha com o Chico pulou Fiquei zangado e enciumado Quebrei a sanfona e o baile acabou Ai São João, ai São João Eu só lhe peço de mim, tenha pena Não deixe a morena gostar do outro não Ai São João, ai São João Eu só lhe peço de mim, tenha pena Não deixe a morena gostar do outro não Ai São João, ai São João Ai São João, ai São João Eu só lhe peço de mim, tenha pena Não deixe a morena gostar do outro não Ai São João, ai São João Eu só lhe peço de mim, tenha pena Não deixe a morena gostar do outro não Ai São João, ai São João Obrigado.